Durante esse período de quarentena, não sei vocês, mas eu andei revendo alguns filmes e, claro, filmes de super-heróis. E eu observei uma coisa muito interessante, que eu ainda não tinha prestado atenção, nos filmes dos heróis. E quero mostrar, compartilhar aqui com vocês, o momento em que os heróis, eles usam artes marciais no estilo de lutas da vida real. Eu quero mostrar pra vocês, se você curte filmes de super-heróis, se você curte artes marciais, fica com a gente aqui até o final desse vídeo, tá bom? Vamos lá! Então é isso aí, galera. Como eu já falei algumas vezes, aqui no canal nós vamos falar de esporte e vamos falar de cinema. Hoje vamos juntar as duas coisas pra falar aí dos super-heróis. E o nosso primeiro personagem aqui, o primeiro personagem que nós vamos falar das artes marciais e os heróis é o primeiro Vingador. Ninguém mais, ninguém menos aí que o líder dos Vingadores, né? Então eu vou mostrar pra vocês, né? Segundo um site que eu li na internet, eles falam das artes marciais usadas por alguém. Por alguns vilões. E pelos heróis, né? E segundo esse site, o Capitão América, ele usa o Karate, ele usa o Jiu-Jitsu, ele usa o Boxer, ele usa a esgrima. E eu vou mostrar pra vocês aqui, alguma dessas artes, mais cenas de luta nos filmes. A primeira arte aqui, usada pelo Capitão América, selecionada por mim aqui, é uma cena dos filmes dos Vingadores de 2012, né? Então, primeiro Vingadores, ali quando o Nick Fury vai atrás do Capitão América pra recrutar ele pra missão contra o Loki, né? Nós podemos ver que o Nick Fury encontra o Capitão América dentro de uma academia de boxe, supostamente à noite. Tanto é que o Nick Fury fala que ele não consegue dormir. E até mesmo lá em Capitão América Guerra Civil, bem no finalzinho do filme, quando o Bucky e o Capitão estão lutando contra o Tony Stark, né? E a sexta-feira, né? Ela diz que o Tony Stark não vai vencer lutando daquele jeito. Então ele pede que ela analise o padrão de luta do Capitão América. Ou seja, o padrão que ele tava usando ali, com certeza era o Boxe. Você não vai conseguir derrotá-lo assim. Analise o padrão de luta dele. Analição. Contra medidas prontas. E em várias cenas de lutas durante os filmes dos Vingadores e do Capitão América, nós podemos ver que o Capitão América tá usando muitos punhos, né? Tá descendo a lenha, usando o Boxe, em raiz mesmo. Isso é por derrubar um prédio na minha cara. Pessoal, pra você ver que o Capitão América é tão fã do Boxe, que quando ele tá, depois da corrida, no início do filme do Capitão América do Cidade Invernal, com o Sam Wilson, ele mostra um caderno de lista ali. E nesse caderno nós podemos ver o seguinte, nós podemos ver o nome Steve Jobs, Pisco, Typhoon, Star Wars, Nirvana e Rocky Balboa. Ou seja, ele assistiu o filme do Rocky Balboa, com certeza, pra se inspirar aí e se aprimorar mais ainda no Boxe. E a segunda arte que eu quero mostrar pra vocês aqui tá no segundo filme do Capitão América, o Capitão América do Cidade Invernal. Lá no final do filme, eles estão lutando no alto da nave, né? O Capitão tem que adaptar uma espécie de placa dentro da nave, lá no comando da nave. E o Bucky acaba pegando ali, né? O Cidade Invernal acaba pegando aquela placa e tentando amassar, quebrar ela com as mãos. Então nesse momento, o Capitão, ele aplica uma queda e depois, lá no chão, ele aplica um golpe de jiu-jitsu, segundo um grande amigo meu, atleta aí também, casca grossa do jiu-jitsu, Marcos Pau, de Belém do Pará. Que me confirmou que esse golpe é um golpe do jiu-jitsu, é o estrangulamento das costas, como você pode ver aí no vídeo. Solta! Solta! E nós sabemos que muito bem que o Capitão América, ele gosta muito de estrangular. Onde você conseguiu isso? Então tá aí o Capitão América usando aí a arte suave, que é o jiu-jitsu. E um terceiro estilo de luta ou arte marcial que o Capitão, ele teve que usar, foi obrigado a usar, foi quando ele enfrentou o Batroc, lá no navio, ainda no segundo filme, bem no início. O Batroc, segundo o site também, diz que nos quadrinhos, ele é um vilão e ele usa o Kickbox, pessoal. E nesse vídeo, nessa cena, nessa luta, nós podemos ver que os chutes e socos, eles são mais elásticos, né? Aqueles que batem e voltam rápido, como é muito utilizado no Kickbox. E o Capitão teve que usar aí o Kickbox pra enfrentar o Batroc. Apesar de usar o escudo, depois ele largou o escudo e colocou nas costas e usou, e enfrentou o Batroc ali mano a mano usando o Kickbox. Então é isso aí pessoal, se você gostou, eu quis mostrar aí pra vocês alguns estilos de luta, algumas artes marciais usadas nos filmes, e o nosso primeiro é o Capitão América. Se você tem alguma recomendação, se você vê que algum outro super-herói usa uma arte marcial específica, deixa aí nos comentários pra gente, manda no direct aí no nosso Instagram, vamos dar uma conversada, vamos elaborar um vídeo aqui falando sobre super-heróis e as artes marciais. Tem vários super-heróis, são várias artes marciais dentro do universo dos super-heróis, são vários. Esse é o nosso primeiro vídeo, e ainda vem mais pela frente aí, tá bom? Então pessoal, se você não é inscrito, se inscreve no canal, se gostou, deixa aí o seu like, deixa o seu gostei, e vamos em frente aqui, mostrando a essência do esporte, junto com o cinema aí, que é uma coisa bacana, tá bom? E se você ainda não assistiu um desses filmes, assiste lá, os filmes do Capitão América e dos Vingadores, tá bom? Tamo junto pessoal, até o próximo vídeo, tchau! Tchau!